Bom senhores, no vídeo de hoje, vamos saber quantos diodos 6 a 10 e se é possível retificar um transformador de 50 amperes de pico com apenas diodos 6 a 10. Isso é a dúvida de muitas pessoas, também era minha dúvida no começo e a resposta senhores é não. Não pode retificar um carregador muito possante de 50 amperes de pico ou uma fonte também, isso também vale. Viu pessoal, esse carinha aqui, tem vídeo no canal dele, medindo a amperagem nele e ele ofereceu lá 50 amperes de pico cravado, se não me engano até 52 amperes. Então bora lá, nós sabemos que segundo o fabricante desses diodos 6 a 10, cada um suporta 6 amperes, tá ok? Então vamos lá, então se 1 suporta 6 amperes, 2 ligado em paralelo, 2 em paralelo vão suportar 12 amperes contínuos, beleza? Então, se ligar 3 em paralelo, 6 vezes 3, 18 amperes. Calma aí pessoal, não é assim, não é tão assim, vamos lá. Na teoria seria isso, mas na prática não pessoal, por quê? Porque senhores, ele tem uma junção dentro, tá certo? No interior ele tem uma junção. Se vocês já viram um queimado, vocês vão ver que ele tem dois terminalzinhos aqui, dois polos, um próximo do outro, tá ok? Isso é a composição de um semicondutor, um diodo semicondutor. Então vamos lá, essa parte negrita é o anodo e essa parte que tem a listinha prateada ou branca ou azul, muitas vezes, ou vermelha, é o catodo. Então a energia vai seguir esse sentido, sempre nesse sentido. Beleza, é aí que vem a junção deles, senhores. Cada um vai receber uma determinada corrente. Vamos pegar esses três aqui como exemplos e vamos imaginar 18 amperes passando por eles. Então vamos supor que você fez uma retificação de meia onda, que fizemos no vídeo passado, né? Sobre carregadores de bateria, as melhores retificações para carregadores de bateria, segundo os livros de engenharia. Vamos lá. Então, 18 amperes passando nesse sentido, em uma retificação de meia onda, vai passar, teoricamente, 6 amperes nesse, 6 nesse e 6 nesse. Tá ok. Só que, na realidade, senhores, não é isso. O que a gente constata em testes, tá ok? E também, eu já vi aqui, já queimando muitos diodos nesse estilo aqui. Inclusive, senhores, tá aqui, ó. Já nós falamos sobre esse tipo de ponte retificadora. Ou seja, esse aqui vai passar mais corrente, senhores. Esse pode passar aqui, ó. Em vez de passar 6 amperes, supondo em 18, uma passagem de 18 amperes. Esse aqui pode passar 8. Esse aqui pode passar apenas 4. E esse aqui pode passar 5. Tá ok? Só, teoricamente, tá ok? Vamos desconsiderando os valores. Um desse aqui, supondo também que cada um passe 6 amperes, mas esse daqui vem a superaquecer mais do que esse outro. Então, esse aqui, ele pode abrir, tá certo? Tá. Ele pode queimar e vir abrir o circuito. E vai sobrar, na pia, apenas esses dois. Supondo que seja uma fonte alimentando um som, ou apenas um carregador de bateria. Então, não é confiável, cavalheiros, utilizar diodos 6 a 10 como precisa de uma alta corrente. Supondo, 50 amperes, tá ok? Por exemplo, apenas 6 aqui, chegou a 18 amperes. Se nós dividir aqui, ó. Se nós dividirmos 50 amperes, dividido pela amperagem de um 6 a 10, vamos encontrar mais ou menos a quantidade de diodos que precisaríamos. No caso, seria 8 diodos, ponto 3. No caso aqui, vamos arredondar para 9 diodos. Tá ok? Porque, ó, 9 diodos vezes cada um suportando 6 amperes, iria suportar 54 amperes, 8 diodos. Beleza, só que como a gente sabe, né, que a junção de cada um não é igual, principalmente a passagem de corrente e, mais ainda, a resistência de temperatura. Ele vai superaquecer, alguns vão superaquecer, e vão abrir, vão vir a queima. É o caso, senhoras, que ocorreu nesse carregador de bateria industrial. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar na tela final para você assistir. E também o vídeo desse trafo aqui, eu medir na corrente, para você ver aqui os 50 amperes aí. Então, se você já é um cara que curte fazer esses projetos de fonte caseira, carregador e bateria, entre no meu canal, veja minha lista de vídeos. Se você gostar, inscreva-se. Então, vamos aqui. Um amigo aqui meu chegou me procurando um serviço, porque ele disse que não aguentava mais levar a fonte dele para pessoas retificar, porque queimavam muito. Queimavam um diodo aqui, queimavam outro aqui. E sempre levavam para um cara, o cara tirava, botavam de novo. E quando ele ligava no carregador dele, mantendo o som tocando, vinha a queimar. Sempre queimava. E como ele é um rapaz sempre cuidadoso, e é bom seguir, pessoal, isso daí. Sempre quando ele via um estralo, uma fumaça saindo do carregador, era um diodo desse aqui, pessoal, abrindo. Abrindo, né? E o carregador ficava continuando. Só que ele fechava e levava para o técnico ver, para o rapaz ver. Então, ele fazia isso para trocar. Ele disse que não aguentava mais ver isso. Então, quando ele trouxe para mim, que eu vi que eram duas placas, pessoal, eram maiores que isso aqui. Você consegue ver aqui o formato da ponte de edificador. Estão vendo? Era assim. E eram duas placas assim, sobrepostas uma da outra. E na frente, na frente aqui, tinha um cooler. Era um carregador de bateria, só com diodos. Oferecia ali na saída, um 14V. Já após os diodos, tá ok? Então, era assim. Funcionava assim, dessa maneira. Duas pontes gigantes com diodos 6x10. Sempre, de vez em quando, ficava abrindo um. Tem um vídeo no canal aqui. Você vai ver no vídeo depois. Assista isso com paciência para você entender. Então, foi o que eu fiz. Eu peguei uma ponte de edificadora de alternador de carro da maioria das marcas da Chevrolet. No caso, do Monza, se não me engano. E retifiquei. Essa ponte de edificadora suporta, segundo os dados técnicos dela mesma, que eu pesquisei, ela suporta 35 amperes contínuo. Então, de pico, ela vai suportar bacana ali, 70 amperes, senhores. Como é um som tocando, vai suportar bacana. Perdoe. Então, eu coloquei essa ponte de edificadora lá. Vocês vão ver no canal. Ela. E... No vídeo, né? E, até hoje, senhores, só sucesso para o homem. Então, eu não indico vocês utilizarem aglomerados gigantes, muita quantidade, de diodos 6x10. De diodos 6x10. Por quê? Você já pode ter visto vídeos aqui no YouTube de pessoas utilizando, retificando aí. Só que, senhores, aqui, sempre o que eu falo para vocês aqui em vídeo, sempre é testes, tá ok? Do dia a dia, da correria, que eu trabalho com isso aqui desde 2014 até o dia de hoje. Então, sempre o que eu trago para vocês aqui é aprendizado de vivência, tá ok? Então, o que eu recomendo que vocês utilizem, no máximo, são uma ponte, né? Que vai pegar cada ponte, pega 4 diodos, senhores. Então, uma ponte, perdoe aí, uma ponte de 4 diodos 6x10 vai suportar 6 amperes. Apenas 6, você não soma, tá ok? Você só soma 1. Se você fez uma ponte com 4 diodos de 1 amper, então, essa ponte retificadora sua, amigão, só vai suportar 1 amper. Se você tem 4 diodos pressfit de alta potência e de 50 amperes, Aí você tem, amigão, apenas uma ponte retificadora com 4 diodos que vão formar uma ponte retificadora de 50 amperes. Se ele marcar 50 amperes, vai ser 50 amperes contínuo, segundo o fabricante. Vai suportar, brincando de pica aí, 100 amperes, 80. Com uma boa refrigeração, nunca esqueçam, senhores. Supondo que você fez seu carregador de bateria e você quer que ele ofereça, na saída, 50 amperes para, de pico, ou se for de corrente contínua. Vamos lá. Se for de corrente contínua, senhores, o transformador vai ser muito maior que esse aqui, muito mesmo. Aqui é o tráfego microondas, ele é bobinado com uma variável bastante baixa. Então, ele oferece uma indução muito forte no secundário, oferecendo, na saída do transformador, dependendo do fio que você bobinou, uma corrente de pico de 50 amperes. Se for contínua, ele vai superaquecer. Então, vamos lá. Supondo que você fez seu tráfone de 50 amperes contínuo, já vamos passar para pico. Então, eu indico você, se for retificação de meia onda, como falamos no vídeo anterior, que você assistir, você vai colher mais dicas aí. Se você vai fazer uma retificação de 50 amperes para carregar apenas bateria, senhores, não para manter som, nesse caso aqui. Você pode utilizar uma retificação de meia onda, utilizando um diodo press fit de apenas 50 amperes. Apenas um, senhores. Desconsidere o tamanho desse dissipador, tá ok? No caso, se vocês forem fazer um retificador de meia onda, coloque um dissipador maior que esse. Pode ser até um dissipador de alumínio, desse tamanho aqui, senhores, bem grosso, tá ok? Faça um furo. Mandem fazer um furo, ou vocês façam um furo, de acordo com o milímetro dela aqui. E é só encaixar o diodo, tá ok? Vocês comprem um diodo retificador press fit de alta potência de 50 amperes, tá ok? Tem várias marcas aí boas, tá ok? Então, vamos lá. Se for de menor potência, tem todo o valor. Tem 30, 40, 50 amperes. Vai depender aí da sua necessidade. Então, bote apenas um, senhores, se for de alta potência. Eu só recomendo utilizar ele aqui, se for, no máximo, duas pontes. Ok? Duas pontes. Para dar 12 amperes. Duas pontes. De quatro diodos. Quatro mais quatro, oito diodos. Em paralelo, essas duas pontes vão oferecer 12 amperes, né? Seis mais seis. Doze amperes. Por quê? Porque eu já fiz muito aqui, utilizando oito diodos para retificar 12 amperes de potência. E funciona bacana. Acima disso, pessoal, eu não recomendo que já vi muitos diodos queimando. Então, se for para fazer a retificação de meia onda, utilizando apenas um diodo. Diodo press fit, senhores, com um bom dissipador de calor. Ventoinha soprando em cima, também pegando no ventilador. Assim, posicionamento tático, tá ok? Bem definido, ó. Você vai ter um bom desempenho do seu carregador ou fonte. Beleza, agora vamos para os 50 amperes contínuos. De, vamos supor, que você precise, né? Porque carregador não consome estudo. Só se você ligar várias baterias para carregar ao mesmo tempo. E, no caso do som, o som é por pico. Cada chibatada de pico ali, cada consumo, né? Ele vai puxar. Então, você pode exagerar. Pode pegar o mesmo retificador. Só que, no caso, vai ser a retificação de onda completa, senhores. Pode pegar quatro diodos press fit de 50 amperes. Colocar no dissipador maior. Duas placas, como eu falei naquele vídeo. Também vou deixar na tela final para vocês verem. Medindo diodos press fit. E a ideia de como montar a ponte retificadora. Jogou também um pulley soprando em cima de ambos para ter o melhor desempenho da sua fonte ao carregador. Uma pergunta que muitos comentam aqui no canal é sobre aquecimento dos diodos. Se tiver padrão nele aqui, até 6 amperes da sua ponte retificadora, do seu trafo, né? Se o trafo for 6 amperes, pode retificar tranquilo com a ponte de quatro diodos dessa. Se for 12 amperes, pode colocar duas pontes em paralelo desse mesmo diodo. Sobre o aquecimento, que muitos perguntam, senhores. É normal, senhores. O diodo super aquece, pois está passando uma corrente por ele. Ele precisa dissipar esse calor. Já esses carinhas aqui, não tem como dissipar o calor, senhores. Porque esse acoplado em um dissipador de calor, em alumínio. O melhor material para tanto entregar calor, quanto para receber, é o alumínio. Já esses carinhas aqui, não tem. Mas eu sei fazer uma pontificadora, utilizando um dissipador, que eu posso utilizar ele aqui. Depois eu gravo para nós aqui no canal, para vocês verem aí. Então, a dica que eu passo para vocês é essa. De não aglomerar muitos diodos 6 a 10. Também outros valores menores, senhores. Não utilizem, porque cada um tem uma medida de junção interna, pessoal. Tem uma certa resistência. Então, não extrapole, tá ok? Então, o máximo que eu indico vocês, com confiança, é utilizar no máximo duas pontes de diodos 6 a 10. Amigão, eu vou deixar aqui na tela final, três vídeos para você assistir. Vai ser o vídeo sobre a medição desse trafo. O vídeo sobre essa pontificadora aqui, com diodos press fit. Para você ver, eu meço e ensino você a fazer a pontificadora positivo com diodos positivo e negativo. Uma pontificadora para 50 amperes contínuo. E também vou deixar para você um vídeo sobre esses diodos, uns menores. E também sobre a pontificadora KBPC 5010, que também cumpre um papel intermediário entre os diodos de 50 amperes e os diodos apenas de 6 amperes. Meus amigos, eu convido vocês a entrar no meu canal, ver minha lista de vídeo. Aí, se você gostar do conteúdo, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder os futuros vídeos. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. Valeu, pessoal! E aí